E aí, como é que é? Fogo na bomba? Tudo tranquilo? Senhoras e senhores, está começando mais um Top 5, coloca a abertura aí! É isso, hoje nós vamos trazer pra vocês... A gente já colocou as situações que acontecem na televisão brasileira ao vivo, mas essas aqui são pérolas, são clássicos, são momentos em que o apresentador pode ter um momento de que ele não está sacando o que está acontecendo ao redor dele, não é? Ó o avião passando, tem um avião passando aqui em cima do estúdio! Enfim, é um programa totalmente... O que acontece com a televisão brasileira quando ela perde totalmente a noção? O que pode ser uma coisa sem noção? Você pode colocar o dedo no nariz e tirar uma catota? Isso é uma coisa sem noção? Não, soltaram um belo punzinho no estúdio ao vivo, alto, aquela coisa? Maravilhoso, não é verdade? Então assim, tudo que é mais sem noção que você pode imaginar, é o que a gente vai colocar hoje aqui no nosso caldeirão de bobagem que a gente faz no nosso Top 5, certo? Lembrando que você tem aqui o nosso tela2.com.br, que em breve tem novidade. Tem novidade, Brasil? Tem novidade, está gostosinho! Em breve eu vou falar a novidade aqui, não pode falar ainda. Ai, vontade de falar! Mas enfim, vamos à posição número 5. Quem é que nunca passou um trote na casa da avó? Quem nunca passou um trote para professora de português na véspera da prova, quando descobriu o telefone da casa dela? Eu já fiz isso, eu não sei se você já fez isso, mas é maravilhoso! E nada melhor do que você tirar um sarro, dar uma folgada em apresentador de televisão. Principalmente quando é ao vivo, você pode mandar mensagem. E olha, a família do Thomas... Aparece muito! Eu não vou aguentar fazer isso aqui, bicho! Família Thomas sempre aparece em vários programas de televisão, Mas, nesse programa sério da TV Mocinha, a família do Thomas, né? A família Thomas T, olha, apareceu de uma forma muito séria no programa sério. Pô, louca aí, eu não consigo, mano! Olha, eu recebi e agradeço, estou muito feliz com um belíssimo e-mail que recebi do Thomas Turbando Pinto. Quero parabenizar pela programação da TV Mocinha, Principalmente o programa Bote a Boca no Trombone. Meu nome é Thomas, gostaria que falassem de mim no ar. Adoro o programa que o Bolinha apresenta. Muito obrigado, Thomas. Thomas Turbando Pinto. Thomas Turbando Pinto. Ele me manda o telefone, me manda o e-mail. Eu te agradeço imensamente a sua mensagem e o estímulo. Fala o trabalho que a gente segue realizando. Passou o número 4. Olha, bicho, está piorando, cara. Acho que a entrada da internet no Brasil, no mundo, o brasileiro não estava preparado para a internet. O brasileiro não tem estrutura para a internet, porque, mano, não é possível que os caras fazem esse tipo de coisa. Por exemplo, a Xuxa lançou o Xuxa só para baixinhos com aquela música. Cinco patinhos foram passear além das montanhas para... Tem essa aí? Exatamente. E aí, esse jornalista, esse repórter, ele fez uma paródia em cima dessa música dos patinhos, contando a história de dois bandidos que morreram, contando a polícia militar, matou, sei lá, quantos caras morreram. E o cara fez isso. Claro que acabou o link e ele foi demitido. Mas, mano, o cara pegou a busca da Xuxa e fez isso aí. Dá uma olhada. Rapaz, essa situação é tão boa, essa notícia é tão maravilhosa que merece até uma música. Começa assim. Três bandidos foram assaltar uma residência aqui na fronteira. O choque e a rocã chegaram e pá, pá, pá. E os bandidos estão no inferno a queimar. A polícia não dá brecha. E, é claro, é pra glorificar de pé. Palmas, parabéns, choque. Parabéns, rogão, os cavaleiros de aço da Polícia Militar do Estado Paraná. Postão número 3. A gente sabe que o programa Polícia Lesco é sempre no finalzinho do dia e sempre tem muitos assuntos escabrosos. E aí, cara, esse cara, ele já tem um histórico dele fazer um negócio de pegar o droga numa rave. Ele fez o esquema da rave, como que foi na rave. E, recentemente, cara, pegaram os caras que roubaram um carro. O cara deu a notícia ao vivo como se ele estivesse na quebrada. Mano, é sensacional. Esse cara é um sucesso lá no Rio de Janeiro, lá no interior do Rio de Janeiro. Dá uma olhada na posição número 3. Mano, o que que tá acontecendo aqui hoje, ó? Dois de menor, trepados, estavam dando um rolé num carro roubado de boa lá em Cariacica. Os moleque na nave. De nave, queimando asfalto. Eu tô de Porsche Cayenne com som alto. De nave, o bonde voa. Velozes e furiosos é vida louca. E o povo de nave? Aí, o que que aconteceu? Povão da região, viu os malucos no caramba, bateram o fio pra polícia. Chega a polícia e começa um corre doido. Um corre que rolou até Viana. Depois de 20 minutos de correria, os de menor tomaram o creme. Posição número 2. A gente tem vários concursos, né? Tem Miss Brasil, tem concurso do Gol Show lá, que o cara ganhou 100 mil reais que o Ratinho teve que dar lá pro funcionário dele. Que sensacional esse vídeo. Tem concurso pra tudo hoje, na televisão, na internet. Tem concurso pra um monte de coisa. E aí, com o programa matutino, o cara tinha que fazer um merchandising de um refrigerante. O que é um merchandising, pra quem não sabe ainda? Merchandising é quando a gente tá aqui fazendo aqui, no meio do nada lá, o cara para e fala, só um minutinho, vamos falar sobre o Tela 2? Isso é um merchan, certo? E o cara pra fazer um merchan do refri, que o refri era bom pra caramba, o refri era gostoso, sei o quê. O cara fez um concurso de quem tomava o refri mais rápido. Colocaram um tio e a tia pra fazer, pra tomar. Ó, aqui ó, na bica. Vamos tomando, vamos tomando, vamos tomando. Já foi 15 segundos agora aqui. 30 segundos. Ela vai tentar colocar na tela. Um minuto, um minuto. Vamos lá, um minuto, atenção, não foi preciso, não foi preciso, ele ganhou, ganhou. Nossa senhora, olha, olha só o arroto desse homem aqui, olha que desespero, hein. Meu Deus do céu, abalou toda a estrutura aqui do estúdio. Conseguiu, conseguiu. Não deu pra você, Cleide? Faltou um pouquinho, né? Aí, ó, passou mal. Passou mal. Mas acontece, acontece. Acontece. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Vomita mesmo, meu amigo. Tomar uma garrafa dessa direto, o indivíduo não consegue. Posição número 1, senhoras e senhores. A posição número 1, cara, esses caras, eles renovaram o contrato deles com a ESPN porque eles são ícones, principalmente no final da noite, né? Em todo lugar que tem ESPN, tem Sport Center. O Sport Center é sinal de, o jornal do esporte mostra tudo. Tem todas as notícias de todos os esportes, independente de gostos, tá? Tem desde o futebol americano ao futebol, ao joguinho de raquete, ao jogo da peteca, tem tudo. E o amigão e o Antero Greco, que é o Paulo Soares e o Antero Greco, eles dois são caras que eles têm histórico de terem crises de riso ao vivo na televisão brasileira. Esses caras, muitas vezes, não conseguem encerrar o programa porque os caras têm crise, ou então têm que ir para o comercial porque os caras têm crise de risada no meio do programa. Cara, eles são sinônimo que vai acontecer alguma coisa no programa. Mas aí o que aconteceu? Estava tendo o campeonato mundial de rugby e aí a França é a favorita. E tem um jogador da França, que é o craque do time, que tinha um nome que chama Luiz Picamoles. Imagina a hora que o cara falou que o favorito era a França e o Luiz Picamoles era o cara favorito para levar o título da França. Dá uma olhada na posição número 1. Mas a grande disputa vai ser entre Kieran Reid, camisa 8, contra o camisa 8 da França, Luiz Picamoles. Esse é o jogador que pode fazer a diferença para a equipe da França, vem jogando muito bem. É um jogador que faz a diferença para a equipe da França. Quem é que faz a diferença? É Luiz Picamoles. É um baita jogador. Hora de respirar um pouco. É por isso. Daqui a pouco a gente volta. É, volta. E você já viu por aqui que o Filipão disse que o Neymar... O Filipão disse que o Neymar é... Por aqui o Filipão disse que ele é 100% Neymar. Então é isso, peço desculpas hoje, mas eu não aguentei fazer o programa do jeito que tinha que ser feito, porque, mano, é maravilhoso o programa. Esse programa tem que chamar Freak Show da televisão brasileira. Mano, a galera perde a noção do rolê quando acontece. Passou até um avião aqui hoje, no rolê, nós que a gente estava fazendo. Não esquece, hein? Estamos aqui, ó, no Tela 2, beleza? É nóis, tchau. Tchau.